Vamos a um cozido aqui ao restaurante Pico Oceano Aqui na Madalena na Ilha do Pico Aqui o nosso amigo Jaime Faria Já está com a sua máscara Ah, assim está melhor Vamos fazer um teste a ver se o cozido é bom Diga-me se quer ou não Senhor, esta da viola Diga-me se quer ou não Que o canto da cantiguinha Diga-me se quer ou não Que o canto da cantiguinha Diga-me se quer ou não O que merece viola, 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 o que merece viola Tem-lhe o do meu filho, vai agora, mas tudo me esquece Chorando, é tudo, eu vou, vai agora, mas tudo me esquece Chorando, é tudo, eu vou, vai agora Diz-me, promete, amarelo, que ainda agora vai chegar Diz-me, promete, amarelo, que ainda agora vai chegar Que demora, foi a tua, contentidade está lá Que demora, foi a tua, contentidade está lá Tem-lhe o do seu padrinho, faz-se muito bem por ele Cássimo é o do seu padrinho, faz-se muito bem por ele Quando tu lá vê se o quesito está bom, não? O restaurante da Esperança O Enrico ao Bernardo O pregado a 5 estrelos Ela tem máscara, a gente não dá para ver a cara dela Ah, assim está mais bonito Acabou Acabamos aqui de almoçar no restaurante Pico Oceano O Cresido Sr. Jaime, gostou do almoço? Oh, maravilha E o preço ainda gostei mais Gostou de pagar, foi? Oh, uma maravilha A gente pode ir comer aqui todos os dias Quando é que me tornas a convidar? Qualquer coisa é amanhã já Sim, a convidar vem o ano certinho Está a ver, o Alvarnasse também gostou Quanto é que foi cada prato? Oh, menos esse foi 10 euros cada prato Nós já comemos tudo Agora temos tudo o que quisermos Já não tem mais postado? Não, não precisa ir pescar nem nada Está aqui em comida Vamos comer aqui todos os dias Viermos aqui, de almoçória Viermos aqui, de almoçória Viermos aqui, de almoçória Viermos aqui, de almoçória O cozido O cozido O cozido Maravilha Um jarro de vinho Ovo, vinho O pão, o pão, o pão, o pão da nossa terra Quando a gente se criou Fui para todas as coisas do pão O pão O pão O pão O pão A minha mãe era quase todos os dias Ia para o quintal Trazou um abraçado de pão Todos os dias tinha voado o pão Assim E a comida era salgada A carne A carne Tudo saia bem ali E era bem sabroso Se fosse na América Um jantar destes Era 50 dólares por cada um Ah sim Dois Não, não, não Ficou para lá 50 por tudo Uns 30, 30 e tal Mais ou menos 50 dólares 100 dólares por cada um Lá na fase disso Na fase A gente até que faz em casa Lá no mais tarde Vocês são dois imigrantes da Califórnia? Sim senhor Gente tocamos música lá Mas não é nada para se dar conta A gente encontra-se às vezes Às mesmas festas E tocamos lado a lado Não é? E toca o mesmo instrumento? Não Ele toca De um bando duro E eu é Entre baixo Ah É tudo contra canto É tudo contra canto É tudo contra canto É tudo contra os outros Estamos longe Uma hora Uma hora Fora de casa Num do outro É A gente encontra-se nas festas E a gente Partilha vinho Há sempre um Leva um galafão de vinho Chava E chama A mim também A gente tem Diferentes emblemas Na camisola Mas Por dentro é igual A cor é sempre igual Mas vocês aconselham Quando os imigrantes Vierem de férias Que venham aqui almoçar Ah sim A este restaurante Ah sim Picociano 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 Tem a South service Todos os dias A hora do almoço Bom dia Bom dia Dicha Aquele que é Que é Que é Aquele que é Que é Que é Que é Que é Ah tá 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 Eu também Eu também Eu também Não quero que a minha Saiba Não Mas o pior é que ela vai saber Ou ainda tem o tremejo Não tem problema Eu tenho que Tô Tu Gusti 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 Estou de trás Lá vai estas duas alminhas Já com a barriga cheia Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo Escurso Mel Obrigado.